Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre inovação. Mas antes de falar sobre inovação, eu acho que tem uma palavra que, normalmente quando a gente fala sobre inovação, que não é muito vista ou ouvida, que é a palavra medo. Certamente ela é uma das palavras que menos são ouvidas e vistas num discurso sobre inovação. Mas a experiência mostra que, para inovar, nós temos que ter um pouquinho de temor e um pouquinho de fascínio sobre a ideia que nós queremos implementar. E inovação é um caminho que percorre várias etapas. A jornada de inovação normalmente começa com uma ideia e, após essa ideia, existe muita pesquisa, muito teste, até que se chega à concepção de um produto. E aí vem a próxima etapa, que seria como reproduzir ou assegurar sua reprodutibilidade no mercado. E para falar sobre essa jornada e sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui Alexandre Toledo Corrêa, que é diretor-geral da Gerdau Grafim. Alexandre, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Olá, Cleiton. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom conversar com vocês sobre um tema que eu tenho enorme paixão, que é a inovação. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Alexandre, a gente te agradece pelo seu tempo e por você poder compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, como você pediu aqui no CyberCast, né? É uma frase que a gente usa aqui. Mas muito obrigado, tá? E para começar, Alexandre, eu queria saber o seguinte. Quando foi que você sentiu medo e fascínio para começar na inovação? Eu acredito que isso hoje faz grande parte da sua vida. Você poderia contar qual foi o primeiro momento, assim, na sua vida, que você sentiu esse medo e fascínio ao inovar? Tá, tá. Isso, acho que é o nosso dia a dia aqui, é o que me tira de manhã para trabalhar, essa dualidade, né? Mas acho que a primeira vez, né, acho que foi lá no começo da minha carreira, quando eu estava trabalhando com a Unilever. Então, acho que foi até pensar um pouco como eu queria seguir com a minha carreira, tá? Então, acho que eu sempre tive duas, acho que, grandes coisas claras para mim, né? Uma que eu sempre quis trabalhar com inovação, que é trabalhar com novos negócios. É uma coisa que eu sempre quis, tá? E muito que eu tinha, às vezes, desafiava um pouco as pessoas que eu conheci, era eu via as pessoas que iam para esse caminho ou vindo muito de um lado de marketing, vendas, negócio, ou vindo muito do lado mais técnico, né? Ou P&D, supply, na operação. E eu sempre desafiava um pouco que eu tinha que ter um pouco dos dois, né? Você não conseguia só ter um lado muito forte, né? E daí, acho que logo que eu saí na carreira, eu falei, olha, eu quero fazer uma carreira ambidesta, né, que a gente fala hoje, uma carreira híbrida, né? Olhar um pouquinho dos dois lados. Só que isso é uma coisa que deu um certo medo na época, né? Porque não é uma coisa tão comum você falar que vai ter uma carreira que passa por duas áreas tão diferentes, né? Que você vai ter um certo, vamos dizer, pedágio aí de mudança de área, mudança de negócio, né? É muito mais fácil você seguir uma carreira vertical e correr. Então, acho que logo no começo da carreira, eu tomei essa decisão, não, eu quero fazer um pouco esses dois lados da moeda, né? Começar em operação, começar em supply chain, para ter essa bagagem mais técnica, ir para negócio, né? E começar a pensar como que eu poderia fazer isso de uma forma organizada, de uma forma que tivesse sentido, apesar de ser algo tão comum, né? Então, foi uma decisão, eu falei, olha, vamos seguir e vamos ver o que vai acontecer. E acho que, infelizmente, eu consegui trilhar esses últimos anos uma carreira que fez sentido com essas mudanças todas aí, né? Que legal, Alexandre. É muito comum, realmente, no meu corporativo, a pessoa escolher uma área e focar nela e se especializar ao máximo possível. Mas a gente percebe também, aqui nesse ADCast, que quando as pessoas se especializam em várias coisas, elas conseguem ligar os pontos entre essas áreas, algo sensacional e único acontece na carreira das pessoas. Então, meus parabéns. Alexandre, além de nós dois, nós temos outras duas pessoas aqui que a gente precisa apresentar, que são inovadores junto comigo, né? A primeira é a menina de São Vicente, Bá Rodrigues, e logo em seguida é a Fábio Oliveira. Mas e aí, Bá, como é que você tá aí? Tá chovendo? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insidercast. Alexandre, seja bem-vindo à nossa casa. Tá chovendo aqui em São Vicente. Tá chovendo, pós-feriado. Estamos gravando aqui hoje, dia 9 de setembro. Aliás, um dia muito peculiar, assim, um dia que eu diria que é um marco, um calendário mundial, Cleiton Lúcio. Eu esqueci desse detalhe. É um marco histórico para hoje. Para a cidade dele, do nosso menino de ouro. De quem? Para a cidade de nós. Para ele, o nosso menino, Fábio Oliveira, da terra de quem? Do hoje mundialmente conhecido, comemorado, idolatrado, salve, salve. Esquece os pombos. Não, sem pombos, porque o povo não vende. Hoje é o dia só dele. Do cachorro quente. De onde? Da cidade dele. De nós. Fábio Oliveira, seja bem-vindo. Bem-vindo, Aba. Opa, estou muito feliz. Hoje é dia de festa aqui em Osasco. Dia do cachorro quente. E cachorro quente em Osasco é inovação pura, Alexandre. Seja bem-vindo também ao InsiderCast. Cleiton, obrigado pela sua abertura. Dia de festa. O cachorro quente aqui, ele tem diferentes versões. Tem a versão no prato. Tem a versão com quatro salsichas. Tem a versão sushi dog. Sim, como se fosse um sushi, mas no formato hot dog. Gente do céu, quanta inovação. E é de inovação que a gente está falando aqui hoje no InsiderCast. Estou muito feliz aqui de receber o Alexandre. Alexandre, eu queria te fazer uma outra pergunta agora, complementando a primeira que o Cleiton fez para você. Como deve ser conduzido o processo de inovação até chegar num produto e serviço? A gente vê muitas vezes que é muito mais transpiração do que inspiração. O que você pensa sobre isso? Com certeza. Antes, apesar de eu acho que quero conhecer o sushi dog. Agora você me deixou curioso com essa inovação. Está convidado aqui para o Cleiton. Como eu adoro cozinhar, já deixou algumas ideias bacanas aqui para você conhecer depois. Daí, ver quem se inova nesse sentido. Mas em outra pergunta, acho que... Esse é um erro muito comum de quem não vive em inovação. Aquela ideia do cientista que tem um estalo e tem a ideia e já sai vendendo produto. Ou acha um produto maravilhoso e vira empreendedor. Não é como acontece na vida real. Não é a minha experiência. Acho que você tem muito, muito trabalho, muita transpiração, muito teste de conceito para você pôr uma coisa na rua. E acho que tudo começa... Acho que o primeiro grande tema é que a gente sempre fala assim. A inovação só funciona depois que você faturou ela. Acho que é um ponto importante lembrar que uma boa ideia tem que virar produto. Senão ela continua sendo uma boa ideia. Então, você ter a ideia e faturar, tem muita coisa para acontecer. Precisa virar, de fato, um produto final. Então, acho que o primeiro tema que a gente sempre olha é qual que é o mercado, qual que é a aposta de valor dessa ideia, desse produto, desse serviço. Então, acho que o primeiro tema que a gente sempre tem que ter nesse processo é você ter essa voz do cliente. É muito comum ainda você ver inovação que está lá, a equipe de pesquisa, a equipe de produto isolada, dentro de casa, olhando o produto, olhando um monte de planilha, análise. Mas se você não tem a voz do cliente, ele não está ajudando você a construir isso, a chance da certa é muito pequena. E daí, eu sempre gosto de voltar, tem uma teoria que se chama service marketing, que é uma teoria até que antiga, década de 70, que um pouco, foram dois pesquisadores americanos que desafiaram um pouco o modelo de marketing clássico. Eles falaram, o modelo de marketing clássico, você tem que vender um produto. Então, você tem lá as propriedades do produto, você consegue identificar ele. Então, tem um modelo de se fazer esse go to market, essa parte de inovação. Quando você fala de vender um serviço, ou uma proposta de valor, as coisas mudam. E o que eu gosto desse modelo, a primeira coisa que ele desafia a gente a pensar é assim, uma aposta de valor, ela é sempre cocriada. Você não consegue, eu não consigo embutir na tua cabeça um valor. Eu tenho que entender como você pensa, o que você valoriza, como você gosta, como você trabalha, e criar esse valor em conjunto. Então, como empresa, quando você está criando uma proposta de valor, ou vendendo uma coisa que tem muito mais, é muito mais importante o valor dele do que a propriedade física dele, você tem que criar o que a teoria chama de uma plataforma de engajamento. Quer dizer, como você tem um espaço, um ambiente, um processo, que tem uma troca entre você e o teu cliente para cocriar esse valor. Então, acho que um ponto muito importante nesse processo de inovação é como você tem essas plataformas de engajamento, esse processo onde você consegue interagir com o cliente. Então, a gente escuta muito quando você vai para a parte de inovação de tecnologia digital, a questão de fazer o MVP e ficar pivotando. Você cria um produto mínimo possível, joga no mercado, o mercado interage, o cliente vai interagir, vai falar que ele gostou ou não gostou, e você depois tem que ir mudando ele ou você pivota. Você vai para um caminho completamente diferente que algum site que tem. Quando você vai, o que eu faço muito, que é a parte de inovar em produto, isso também vale, mas com um certo cuidado, que você tem menos margem de manobra em mudar muito o produto. Então, acho que esse é o primeiro ponto desse processo. É como você garante que no teu funil de inovação, teu ciclo de criação do produto novo, no serviço, você está ativamente ouvindo o cliente e pegando esses insights. E muitas vezes, se não, em todas as vezes, você vai chegar num produto final que não tem nada a ver, ou é muito distante do que você tinha no começo com todos os insights que você foi criando. Então, isso é uma coisa, primeiro, muito importante. A outra coisa também, que acho que é interessante, é você também entender o uso, o consumo do produto. Aí eu vou dar um exemplo B2C, um exemplo B2B. Então, por exemplo, muitos anos atrás, eu estava no Unilever, quando a gente lançou aqui, começou a aumentar o mercado de sabonete líquido. Então, você mudava um hábito. Você sai do produto de sabonete em bar, principalmente líquido. E assim, só funciona esse produto se você tiver uma esponja. Então, você tem que educar o consumidor, que para você conseguir ter valor nesse produto, tem que ter uma esponja, tem que pôr o produto na esponja, passar no corpo. Então, às vezes pode parecer meio óbvio isso, mas quando a gente estava lançando isso no mercado, muito que tinha de reclamação dos consumidores, era assim, ah, eu não sei como usar, eu jogo esse produto, faz a espuma. Então, você tem que entender isso e criar esses mecanismos de como você educa o consumidor no uso e como você fornece essas ferramentas. Então, no começo, a gente dava muito esponja de brinde para até mostrar o valor de usar a esponja e como que usava corretamente o produto. Quando você vai em uma esfera B2B, você fica muito mais complicado. Então, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com produtos novos que a gente vende para a indústria, não para o consumidor final direto. Então, daí você tem que entender um pouco qual é a plataforma industrial do teu cliente, o que ele tem de máquina, ele tem de processos. E muitas vezes, acho que o grande desafio está aí, que eu vou ser diferente do caso que eu dei agora do saborente líquido, eu não posso dar uma máquina nova para o cliente. Não se paga, esse processo não faz sentido isso. Então, é como você entende o processo maquinário do cliente, como que ele constrói o produto dele, o serviço dele com o que está oferecendo para ele, e você tem que depois entender como você vai transformar o teu produto, a tua oferta, em algo que encaixe da forma mais sem fricção nesse processo, nesse parque industrial. E aí está o grande segredo, e acho que onde muitas das inovações nesse mercado mais industrial fracassam. a gente fala muito que tem no ciclo de inovação o vale da morte, que é entre você ter o protótipo do produto e o produto final. E para mim, muito do desafio está aí, quer dizer, entre você pegar um protótipo que você fez num laboratório, uma escala controlada, que você desenhou o processo de uso desse material da maior forma, para você ir para uma fábrica existente com seus desafios de processo, de pessoas e ativos, é muito diferente esse salto. Então, você tem que ter no teu processo o momento que você consegue, tem que ter muita intimidade do processo do cliente, ver como você consegue traduzir essa oferta para ele, ou essa aplicação desse produto para que dê certo. Então, acho que isso é uma coisa que eu vejo que falta muito, às vezes, no processo de inovação. Você conseguir ter esse entendimento mais industrial, mais de consumo, de uso do cliente final e saber educar ele e trazer algo que seja menos disruptivo para ele. A inovação está no produto ou na oferta, não pode estar no uso. Então, você traz isso da forma menos optiva possível para ele conseguir incorporar isso e usar e usufruir do teu produto da melhor forma possível. E depois, óbvio, se for algo de fato bom para o mercado, o mercado vai se adaptar às máquinas, aos processos para o teu produto. Mas, no começo, é muito importante conseguir fazer essa tradução para o teu cliente. É, Alexandre, é um pouquinho do que a gente tenta até fazer aqui também nesse podcast, com as conversas que a gente tem pessoas e convidados como você traduzir um pouco das questões que a gente traz aqui e mostrar que é possível pivotar tudo o que a gente coloca aqui. Alexandre, eu queria saber agora de você, na sua opinião, quais são as três maiores inovações da década e o que elas teriam em comum? Tá. Eu vou me dar uma licença poética de falar um pouco de uma questão, não num produto, mas num conceito de inovação e vou fazer alguns gols de mãos aqui de coisas que foram inventadas agora, mas foram melhorados agora, se você me permitir. Claro, fique à vontade. Para mim, acho que as três grandes transformações que a gente tem hoje, acho que a primeira é tudo que a gente tem visto de impressão 3D. Então, a impressão 3D em si é uma tecnologia que começou em 84, 85, então não é algo da última década, mas nessa última década acho que teve muita transformação em que a gente como você consegue usar essa impressão 3D, acho que no sentido de conseguir ter mais escala, ter mais qualidade, ter puxos mais baratos, hoje você consegue comprar uma impressão 3D, botar em casa e usar, e até começar a trabalhar muito forte novos materiais para ter produtos mais complexos. Então, a gente está aqui na Gerdau conversando com uma empresa que faz impressão 3D de órgãos, então acho que, não estou falando do tecido, eles imprimem um coração inteiro, e já para ano que vem eles vão fazer transplante animal já com esse material. Então, eu acho que para mim a grande inovação aí que você tem, é como você começa a trazer toda uma personalização na área industrial. Então, estamos muito longe ainda daquela imagem lá conceitual da Jornal das Estrelas, que você tem lá o replicador, o cara vai lá, põe um código e sai a comidinha como ele quer, sai uma ferramenta, a gente está longe disso ainda. Mas acho que nos próximos anos a gente vai começar, a gente já vê hoje, vai ver cada vez mais, a possibilidade de você conseguir imprimir uma peça personalizada, até um tecido humano, um tecido orgânico, personalizado, com muita facilidade. Então, acho que a supção para mim está aí, está de você conseguir ter algo muito rápido, muito personalizado, sem grandes investimentos, sem grandes esforços. isso é uma grande transformação para mim. e que puxa toda uma questão de novos materiais como a gente está tomando a Gerdá hoje para poder fornecer nessa cadeia. E acho que isso também é uma outra grande opção que você começa a trabalhar muito mais na parte criativa, que eu acho que muito mais importante hoje está o design do que vai ser impresso ou vai ser criado e o processo fabril ele começa a escalar menor, então você não precisa ter tanta preocupação em ter que ter o ativo, ter que ter a máquina, muito mais o processo criativo do design e dos materiais também, então eles ganham mais relevância, você consegue ter espaço agora para materiais de nicho, materiais mais específicos para trazer essas propriedades no produto. Então acho que isso é uma grande inovação. A outra, acho que no mesmo conceito, é a questão da parte de inteligência artificial. Então também isso é uma coisa que começou quase depois da Segunda Guerra, como a gente falou, essa primeira vez inteligência artificial na década de 60, então é uma coisa que não é nova, mas se você ver o que está sendo feito hoje, acho que ele é muito inovativo no sentido do poder que isso traz de programação. Então eu sempre comecei a programar com 10 anos, sempre gostei disso, vivi muito essa transição, acho que o meu primeiro estágio quando estava na faculdade foi fazer a programação de caminhos possíveis para a linha 4 do metrô aqui de São Paulo, então eu já trabalhei um pouco com isso, mas você vê hoje como que isso está, o poder que tem, os algoritmos que tem, eles são de fato fenomenais, o que você tem de output, de programação, de cálculo por trás, é genial, acho que a grande transformação aí de novo é você conseguir trazer ferramentas e soluções para as pessoas que elas possam focar muito mais em interpretar o dado e ter a criatividade de usar o resultado do que de se preocupar com o resultado. Um exemplo que eu sempre dou, se você, a gente que é engenheiro tem isso um pouco mais claro, se você voltar algumas décadas para trás, você tinha a figura do calculista, que era literalmente uma pessoa que ficava o dia inteiro fazendo um cálculo lá, então você tinha às vezes andares inteiros de pessoas fazendo conta lá, porque você não tinha computador, então até acho que a grande, o escritório moderno que a gente conhece hoje começou assim, você tinha que trazer um monte de gente junto no lugar para poder organizar linhas de montagem de contas, fazendo cálculo lá e juntando o cálculo lá tudo junto. Então você tinha muita energia para conseguir fazer isso, para conseguir ter um dado, uma informação para depois se atuar em cima. Se você pensar hoje o que a gente tem de capacidade de cálculo num celular, por exemplo, se fosse voltar nessa época, você precisaria ter um país inteiro fazendo conta e nem assim teria essa capacidade de matemática, de informação, de dar dados. Então acho que a grande evolução aí você consegue também desprender um pouco esse esforço mais de execução e ter muito mais foco na inovação em si, como você interpreta o dado, como você é criativo com a informação. E por fim, eu acho que a outra grande mudança para mim é todo esse movimento de, vamos chamar assim, digitalização, mídia social e telepresença, que provavelmente tudo mais no mesmo pacote. Então acho que isso na pandemia ficou muito claro, a gente está fazendo aqui hoje, a gente consegue gravar um programa não estando no mesmo lugar, com qualidade, com presença real, com interação, que era uma coisa impensável alguns anos atrás. Então acho que isso quebra algumas barreiras também geográficas, algumas barreiras de horário, de restrições de estar presente em algum lugar. Então o comum para mim nessas três revoluções é que você começa a dar muito poder para o indivíduo, você começa a dar muito poder para a criação, para o trabalho criativo, então isso é uma coisa muito forte para a inovação. Se eu fosse abrir uma empresa algum tempo atrás, eu teria que ter uma capacidade industrial enorme, que ia requerer investimento, requerer ativo, requerer gente para controlar a produção, qualidade e tudo mais, que eu não preciso mais hoje com uma impressão de 3D. Inclusive, eu não preciso nem ter a empresa, eu posso só fazer o design e vender o design, alguém na casa dele imprime aquele produto no futuro, eu posso fazer o design num sapato e a pessoa no futuro vai imprimir o sapato em casa e usar. Então, acho que isso ajuda muito a inovação, ajuda muito as pequenas empresas de vírus terem muito poder de inovar, de criar. No mesmo sentido, a questão da indivídua artificial vai dar muito mais informação para você de mercado, de análise, de precificação, se a gente ver, olha hoje o que acontece com os algoritmos de pricing nos marketplaces, é absurdo o que consegue ter em real time de modificação de preço para dar resultado que antes eu teria que ter uma empresa inteira me apoiando nisso. Então, hoje eu como empreendedor consigo ter tudo isso a meu dispor com um algoritmo, com um software. Então, são coisas que também dão muito poder. E a mesma coisa com a parte de presença, eu consigo hoje falar com um fornecedor na Ásia, com a matéria-prima dele, com um industrializador na Europa, montar uma cadeia inteira sem estar que estar lá presencialmente. Eu posso ter equipes de lugares diferentes me apoiando sem ter que ter os mesmos locais físicos. Então, acho que essas três tendências muito rapidamente no futuro, elas vão trazer cada vez mais poder para as pessoas focarem em ser criativas, em inovar, em criar valor. Então, é um pouco que vocês estão fazendo aqui hoje com a gente no Insidercast. A gente, para fazer esse programa alguns anos atrás, tem que ter toda uma infraestrutura de antena, de sala de gravação. Tem que combinar horários para estar lá junto com vocês. A gente vai ter que ter gente analisando o público, qual era o público ideal nosso. E daí você tem o quê? Duas, três empresas fazendo isso. Então, a diversidade que a gente tem hoje de programas, de qualidades, de criadorias, é absurda por causa dessas tecnologias. E acho que isso cada vez vai ser maior. Então, acho que isso para mim é uma opção absurda. Que legal. E as três coisas que você disse tem muito a ver com poder computador, de computação maior. Sim. Até me embolou Computacional. Computacional. É isso aí. Então, quanto mais força computacional você tem, mais você consegue executar tarefas complexas como a impressão 3D, mais a inteligência artificial consegue deixar o ser humano fazendo coisas um pouco mais entre aspas artísticas, né? Por exemplo, cálculo e lógica já não é tão necessário. E também a parte da digitalização e a telepresença realmente. A Insidercast é um exemplo disso. a gente começou a trabalhar no começo da pandemia não, mas no começo do ano, entendeu? É uma empresa 100% digital. Tanto é que o meu sócio eu ainda não conheço. Não veio comer cachorro quente aqui. Exatamente. Ainda não. Poxa, deixa acabar essa pandemia, estabilizar tudo certinho. Aí a gente vai se encontrar e vai comer esse cachorro quente. Mas tem um ponto muito interessante, porque eu mesmo comecei na Gerdau em outubro do ano passado, né? Eu também não conheço a maior do meu time, né? É um desafio, óbvio que a gente perde muito com isso, né? Mas as coisas estão funcionando, né? Então acho que é uma coisa... E é engraçado isso, né? Porque as coisas que eu falo... Em 2011, se não me engano, em 2011, 2012, 10 anos atrás, eu estava no Unlevar ainda e a gente teve o primeiro movimento de home office, né? Então Unlevar na época aqui no Brasil tinha dois prédios, fez-se um estudo ah, vamos juntar os dois prédios num só. Então, obitualmente todo mundo ia ficar um terço do tempo em casa. Foi todo um, né? Isso foi 10 anos atrás, né? Sim. E funcionou. E daí, depois eu fui mudando, né? Fui pra Lacoste, pra gente, eu fui pra Suzano, eu estava na Suzano em 2015, né? E eu já tinha essa rotina de fazer home office, né? Sempre... Tem horas que é bom ficar em casa produtiva, tem horas que é bom ficar lá com as pessoas. E eu nunca... Eu me lembro, esqueço que assim, que Suzano, que tinha outra forma de trabalhar, era algo assim, super... Tipo, como? Você está em casa? Você está vendo televisão? Não, estou trabalhando, mas como você trabalha de casa, né? Gente, legal. E na época, a gente... Na Suzano, tinha uma operação que era também global. Então, eu... Fiquei certos anos da vida, o tempo que eu estava lá, eu ficava seis meses por ano viajando, né? Vendo cliente, professor, né? Então, tem que estar aqui no escritório? Não faz sentido. Então, na época, a gente foi contar uma pessoa, né? E a pessoa que a gente achou que era o idato ideal estava em Minas, né? E, cara, estava lá estabelecido com a família e ele falou, olha, eu posso voltar, né? Para o primeiro programa. Eu falei, ó, fica aí, fica tranquilo, né? Não vai trazer sua família inteira para cá, até porque ele ia viajar comigo, você vai trazer sua família para São Paulo, vai ficar no avião viajando, a família numa cidade nova, né? E na hora certa, você vem, né? E para o RH foi uma briga, assim, como assim? O cara vai ficar em Minas? Mas a empresa está em São Paulo, né? Eu falei, mas o cara vai ficar no avião o tempo todo, aí foi uma briga, né? E o cara, depois aceitaram, ficou três anos conosco lá, depois ele naturalmente quis ir para cá e não parou nada, a vida seguia, né? E mesmo assim, eu tinha, é, eu tinha reunião direta, assim, de aeroporto, de hotel, então, também lembro um caos também que eu tinha já o Skype na época, né? O Skype já ficou velho, né? Mas eu já tinha o Skype na época e era muito comum, eu estava sempre trabalhando, então, tinha voos longos para a Ásia, você tinha a internet no avião, então, eu ligava a internet e estava trabalhando, né? E aí o pessoal aparecia lá e começava a conversar e eu tive quase uma reunião mesmo com uma pessoa, fiquei uma hora e pouco trocando informação no Skype e tal, eu falei, vou subir para a tua mesa, né? Daí eu falei, olha, eu não estou no meu escritório agora. Não, onde você está, né? Daí eu falei, eu estou literalmente em cima do Alasca agora, né? Daí o cara achou engraçado, ah, subiu, né? Não me viu, falou, eu te vi, onde ele está? Fale, a gente está há uma semana que está na China, está voltando essa semana, deve estar vindo para cá. E o cara falou, você está mesmo? Eu falei, eu estou em cima do Alasca, agora não está mais no Alasca, estou um pouquinho mais coordenado agora, né? Quer dizer, eu tive uma reunião com o carro normal e tudo bem, né? Então, acho que é quebrar um pouco esses paradigmas que a gente tem, né? Já não tem. Quebra cultural, né, Alexandre? É, é. A gente tem muitas barreiras culturais que foram quebradas na pandemia. Mas a gente ainda vê muito ainda nas empresas, né? Tem muito ainda que se avançar. E o processo de inovação passa por isso também, né? Com certeza. E eu acho que você não sentir bem também no local que ele quer trabalhar. Exato, né? Eu acho assim, gente, que muita coisa que aconteceu graças à internet, eu acho que o mundo corporativo, ele demora um pouco para se adaptar a essas novas mudanças. Por exemplo, eu trabalho com a internet acho que desde 2010. Você falou, por exemplo, de falar com fornecedores fora de outro país. Eu trabalhava com importação em 2010, comprando coisas da China e vendendo aqui no Brasil, que é o famoso gotchip que hoje todo mundo faz. Então, tipo assim, em 2010, com aquela internet que não era nada boa, a gente se conectava ali e dava certo, entendeu? A Bárbara, por exemplo, depois ela pode contar um pouco da história dela. Mas, assim, essas coisas que são um pouco mais inovadoras levam um pouquinho de tempo para o mundo corporativo se adaptar. Mas uma hora ou outra chega no mundo corporativo e chega com o que chegou agora. É exatamente isso que eu ia trazer. O Clayton já me deu a deixa aqui. Então, já vou até puxar também da mesma época, né? De 10 anos atrás, e quanta coisa mudou em 10 anos, né? Era do meu cotidiano fazer home office. Eu já trabalhava home office há 10 anos atrás. Trabalhei, assim, por quase 7 anos. Inclusive, quando o Fá foi meu cliente lá atrás, quando a gente fez a primeira rádio corporativa praticamente do Brasil. Entendo. E olha quantas coisas... Não entrega a idade, pelo amor de Deus. Olha quantas coisas numa frase só a gente realmente fez uma disrupção, né? Trabalhar home office, fazer uma rádio corporativa para um público interno numa época que o que estava estourando era o YouTube. A gente só ouve de podcast agora, aqui no Brasil, sendo que lá fora é mega consumido, né? Então quantas coisas realmente a gente vai mostrando para a sociedade que é possível e vai falando olha, esse paradigma que você tem, cara, eu posso estar em cima realmente do Alasca falando com você aí no Brasil. Você está no andar debaixo da minha mesa e acha que eu estou aí, mas eu não estou. Eu estou aqui, né? Tipo, eu estou no meio do avião, no meio do oceano. E mesmo assim eu estou resolvendo o seu atuador. Sim, exato. É isso aí, é isso aí. Então é muito legal ver essa evolução e ver como a sociedade hoje aceita um pouco melhor. Infelizmente foi por um motivo entre aspas muito doloroso. Com certeza. Foi a pandemia. Mas quantas revoluções como você mesmo disse, Alexandre, se não fosse a pandemia talvez a gente nunca tivesse se encontrado. E a gente não estaria aqui batendo esse papo hoje, né? Com certeza. E assim, óbvio, faz falta o lado pessoal. A gente que é latino, né? Acho que nada substitui isso, tem que ter, né? Tem que ter o caminho do meio. Mas o que você falou, tinha que também ter essa conscientização que não era também outro extremo que tem que se encontrar, né? Tem que se falar. Então acho que isso... Pra mim, sempre que eu falo assim, é a democratização que isso traz, né? Porque a gente consegue, você falou, a gente consegue fazer um ótimo programa, uma ótima reunião, não tendo que estar lá, né? Então é quebrar um pouco esse... E daí que você fala também de formar equipe, né? Você pode escolher o melhor profissional onde quer que ele esteja, né? Quer dizer, então também lá atrás, 2014, 15 também, quando eu estava na agência, a gente atende a Ambev, eu tinha, às vezes, designers ingleses e argentinos com a questão de custo, qualidade, a gente nem tinha naquela época como fazer um call, né? Então eu já combinar o design de uma peça por telefone mandando, sabe, nem PDF tinha, você mandava um arquivo, sei lá que arquivo que você mandava, e ficar olhando. Mas funcionava já, né? Então hoje em dia, então, putz, isso é muito mais simples, né? Então acho que é... Tem um poder muito grande isso, as pessoas já estão começando a entender, né, quanto isso traz esse lado criativo, esse lado de inovação, esse lado de, né, não ter todo um arquiteto, uma bagagem enorme por trás de infraestrutura, para fazer isso, né? Então acho que é... Para mim isso é muito bacana, né? Mesmo o último ponto para a gente fechar, eu falo muito também das escolas, né? Acho que uma coisa que eu sempre questionei, tenho lido muito agora com essa pandemia, né? Para fazer uma boa escola, você tinha que estar fisicamente lá, né? Então é muito comum isso nos Estados Unidos, você fala, ah, a pessoa muda de bairro, né? Muda de região, porque ela tem que estar num bairro que tem boas escolas para os filhos, né? Se a gente tem isso no Brasil, lá você tem muito isso daqui, né? Ou você quer fazer um bom MBA, você tem que ir lá para os Estados Unidos e fazer um bom MBA, né? Agora com a pandemia, o que aconteceu? Está todo mundo fazendo uma coisa online, então, no limite, se eu sou um indiano e quero fazer uma boa, um bom high school americano, eu até poderia fazer. Eu entro online na escola lá boa, ou entro online em Harvard e faço aula, né? Então, você consegue... Qual que é o poder que isso traz, né? Se você consegue ter o melhor profissional ou melhor aula, melhor recurso, melhor aluno, se quebra um monte de barreira, né? Então, acho que isso é uma coisa muito rica e a gente tem que saber, sem perder o lado físico, tem que ter também, mas saber capitanear isso e transformar isso em oportunidade para todo mundo, né? Então, acho que isso é uma coisa, para mim, muito rica, né? E eu acho que você trouxe um ponto ainda referente à inovação e tecnologia que muitas vezes a gente não para para pensar ou não percebeu. Você deu um exemplo muito claro de humanização quando você comentou da pessoa que fez parte da tua equipe que veio de um outro estado, Sim, exato. E que você não quis afastá-lo da família, enfim. Então, olha como também essa disrupção que a gente tem hoje possibilita essa humanização que as empresas cada vez mais estão buscando, né? Com certeza. O exemplo que você deu agora, a gente não precisa estar em Harvard para cursar um curso de U.A., para fazer um curso U.A. A gente pode estar com a nossa família aqui, comendo da nossa comida, estando na nossa casa, no aconchego, né? Sim. No nosso país, mas cursando a melhor faculdade. Então, quantas coisas, né? Essa disrupção toda trouxe para a gente. O melhor ponto que você falou é democratizar a educação. você dá acesso à educação para mais gente de qualidade e você também inova mais, dá mais conhecimento. Você tocou num ponto super importante que eu acho que é o ponto fundamental, porque a educação transforma. Ah, exato. A gente vai ver um movimento muito mais forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por essa democratização da educação. Sim. E ainda acho que você está muito tímido, né? Eu vejo ainda que você teve esse movimento no auge da pandemia, mas a pessoa está querendo voltar um pouco, né? Acho que... Isso é uma coisa que eu sempre tive para mim no lado pessoal, né? Como a gente... Como consigo retribuir ajudando essa parte da educação, porque eu acho que isso é uma coisa... A gente teve esse privilégio, né? Isso faz uma diferença brutal na nossa vida, não só profissional, mas pessoal mesmo, né? O conhecimento. E você tem barreiras hoje, né? Essa pessoa tem... Está num local físico que ela não tem acesso a boas escolas, né? É complicado. Assim, qual o dinheiro que precisa ter para se mobilizar para uma escola boa, né? Então, acho que... E também toda a questão de estar na escola, você vai ter que ter, às vezes, os recursos, né? Então, acho que isso quer um monte de barreira, quer dizer, não precisa falar fisicamente, não precisa ter todos os livros, todos os... Eu consigo acessar um monte de coisa, né? Então, acho que... Ainda não vi isso tanto, como eu gostei de ver, assim, como essas grandes faculdades no mundo inteiro vão começar... Eu consigo ter uma aula, mas agora uma turma infinita, se eu quiser, né? Virtual. Óbvio, tem recursos por trás, mas vamos ter salas, vamos ter professor, professor. Então, é como que eu... Tenho esse lado, né? Como escola, tenho esse lado mais humano, mas também esse lado de negócio, de ampliar isso. E daí, como aluno, eu consigo procurar isso e ter acesso a um monte de coisas que eu não teria, né? E, de novo, isso quebra barreiras. Você pode estar em um lugar, aqui no Brasil, em um lugar até mais desafortunado, na Índia, em um lugar nasa, e ter acesso a grandes escolas de primeira linha, e você tem que ter muito investimento, né? Então, acho que... Como a gente faz isso? Não precisa mais dar um grant, né? Para trazer o cara lá do outro lado, pagar a passagem para o cara, o hotel, para ficar longe da família, da cultura, ele pode estar lá junto. Não precisa mais. E, uma vez por... Tempo e tempos, ele vai fisicamente, mas ele consegue fazer alguma coisa fora, né? Então, isso é uma coisa muito bonita que a gente não está ainda capitalizando da forma correta, eu acho. Ainda não. Eu acho que ainda está bem no começo esse sistema educacional. Eles não entenderam ainda como dar a mesma experiência que tinha no mundo físico, no mundo digital, para os alunos, né? Eu estou fazendo faculdade de marketing e, cara, às vezes eu olho lá, até o que eu estava comentando com o pessoal outro dia aqui, que ainda não se situaram o que é realmente uma aula online de uma aula física, mas uma hora ou outra isso vai engrenar e aí a gente vai ter outro salto na questão educacional. Alexandre, continuando com esse tema de inovação e ainda vou pegar o gancho aqui, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao grafeno, né? O grafeno, parece que é um elemento milagroso, né? Ele é 200 vezes mais existente que o aço, ele vai desde a chapa do carro até as peças de computadores, enfim, ele é um material extremamente maleável e que vai praticamente em todas as indústrias, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de inovação que você tem vivenciado diariamente. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Com certeza, com certeza. Então, falar um pouquinho do material, né? Acho que para o pessoal o que é. Então, o que é o grafeno? A gente, você pega a grafite, como se fosse na lapiseira, você faz um... Aí tem alguns processos, o mais comum é que a gente fala uma esfoliação química, né? Então, você vai pegar esse material e derrubar ele para poucas camadas atômicas, tá? Então, ele vai ter aí de 3 a 10 camadas atômicas, tá? A gente também tem alguns materiais, tem um pouquinho mais, né? Mas acho que na literatura correta, você é 3 a 10, né? E por ser esse nanomaterial, esse material 2D, ele acaba tendo propriedades aí milagrosas, como se bem colocou, né? Até uma coisa que eu tenho, né? sido desafiado pela equipe aqui como engenheiro, assim, ó, o que acontece no mundo do nano não é a mesma coisa que acontece no mundo normal. Então, os conceitos, né, de física química às vezes são um pouco diferentes, né? E daí, acho que o... E esse é um material novo, tá? Quer dizer, ele foi isolado pela primeira vez há 17 anos, então, é um adolescente, tá? E muito do que a indústria tem feito agora era como viabilizar esse produto, tá? Então, acho que o movimento que teve nesses últimos 17 anos foi agora que eu vi que eu consegui que o material existe. e eu consigo acessar ele e como que eu, no primeiro momento, faço a produção dele, tá? Então, acho que todo o mercado tem focado muito em como produzir grafeno com uma boa escala, com uma boa qualidade, com um bom custo, tá? O que tem faltado era como você pega e faz a aplicação, que é o que eu estou falando no começo do programa, né? Como você faz isso virar um produto, tá? Então, tem, assim, em protótipo, piloto, ou isso tudo, tem muitas aplicações, né? Como você falou, você vê isso em todo quanto é lugar e vê vantagem de aplicar isso em vários produtos. Mas, na prática, hoje, né, você não tem isso tão presente no mercado. Você tem alguns casos, por exemplo, tem carros da Ford com peças desse material, na Limpio agora teve roupas e calçados com esse material, então você já tem algumas coisas no mercado, mas não é algo massivo, tá? Então, acho que o grande desafio aí é como você transforma esse material mainstream, né? Aí, como que começou o nosso namoro com o grafeno na Gerdau, tá? Então, a Gerdau, há quatro anos começou a olhar esse material como uma forma de complementar o portfólio, né? Então, a gente tem uma divisão de aços especiais que fornece, né, aços especiais que eu ponho pelo nome, né? Principalmente para a indústria automobilística e teve um ensejo, assim, de por que não a gente pegar o grafeno, transformar ele numa tinta, né? Uma tinta... Aí tem vários caminhos, um é tinta anticorrosão, antitérmica, e eu ofereci isso como complemento no aço que estou fornecendo para uma indústria automobilística. Então, a gente começou a isso olhar há quatro anos atrás, né? Há dois anos atrás, a gente falou, não, tem... Esse material, de fato, é muito bacana, tem negócio aqui, vamos se aprofundar um pouco mais. E nós criamos um centro de pesquisa e desenvolvimento para esse material em Manchester, tá? Então, o material foi isolado, ele foi inventado, vamos dizer assim, na cidade de Manchester, na Inglaterra, tá? Inclusive, ele deu o prêmio Nobel da física para quem isolou, né? E desde então, a cidade tem tentado ser a virar a cidade do grafeno. Então, você tem muito conhecimento, muito know-how, muitos grandes centros de aplicação lá. Inclusive, um deles, que é na faculdade de Manchester, chama Geek, né? Que é um centro de engenharia de materiais para grafeno. Então, nós nos associamos lá e estamos há dois anos já pesquisando esse material lá, tá? E daí, ano passado, né? Para finalizar a história, a Gerdau como empresa teve uma transformação nela, né? Então, a gente falou assim, a gente precisa começar a diversificar a portfólio, né? E diferente do que muitas empresas fazem, que é ter isso só no discurso, de fato, aqui a gente tem um processo muito bacana. Então, a gente criou uma unidade de negócio à parte, uma do Gerdau Next, né? Ela tem alguns verticais de estudos, né? Um deles são materiais avançados, né? Materiais novos. E daí, eu fui convidado para liderar esse capítulo, né? na Gerdau Next. E daí, com o primeiro trabalho que a gente fez, foi olhar o Grafene e falar tem negócio aqui, tem como botar isso no mercado, tem como a gente encarar esse desafio de fazer e virar um produto mainstream? A gente acredita que sim. Então, a gente criou a Gerdau Grafene como uma empresa, é um spin-off da Gerdau, que a gente abriu em abril, abriu a empresa, né? Começou a empresa em abril desse ano, tá? Então, eu tenho vivido, como você falou isso aí, diariamente, tá? Tenho tudo muito próximo disso e o grande desafio é como a gente põe esse produto na rua, né? Como a gente põe isso no cotidiano nosso como consumidor, tá? Alexandre, você falou muito bem aí da inovação do segmento de negócio da Gerdau. A gente achou muito interessante esse processo, né? Mas agora a gente vai falar de inovação aqui no Insidercast, que a gente tem um quadro que chama Pergunta Coringa. Como que funciona? Você vai escolher um número de 1 a 10. A gente vai pegar aqui uma pergunta randômica. Como os antigos iPods, Shuffle, você deve ter tido um, né? Sim, sim. Colocava a música lá, ficava randômico. Então, se você puder escolher um número para a gente fazer uma pergunta para você, vai ser bem legal. Vamos no número 3. Poxa, o número 3? Olha que coincidência, gente. Vou falar de comida. Ah, então, perfeito. Comida. Qual foi a comida? A gente vai combinar comida com inovação. Topa? Tá bom. Topo, topo. Qual foi a comida mais inovadora, diferente, que você já comeu na sua vida? Pode falar. E que lembrança que ela traz para você? Vou te responder de duas formas, tá? Então, vamos lá. Acho que o... Eu sempre gostei de culinária japonesa, né? Acho que sempre gostei. Isso tem a ver, acho que meu pai, como estava no Ministério da Eletrônica, já na época dele viajava muito para o Japão. Não se tinha tanta comida japonesa aqui como a gente tem hoje, né? Então, era meio que... Ele gostava muito quando a gente... Eu fazia aniversário e um dos mimos era ir jantar num restaurante japonês. Eu e ele, né? Porque era caríssimo isso na época. Então, era presentão, né? Então, desde criança eu gostei. Mas a gente fica, acho que, muito ainda olhando a comida japonesa a versão do Brasil, né? E na Suzano, acho que eu tive uma oportunidade de a gente abrir o mercado japonês para o produto que eu estava vendo para a celulose que eu vendia. E é um mercado difícil de se abrir, né? Você tem uma questão cultural, que você tem que... Ele tem que ganhar confiança em você como fornecedor, como parceiro. É um mercado muito técnico, né? Então, para vender um produto você passa por várias etapas de perguntas e testes, né? Para ver que você tem domínio técnico do produto. Então, na época que eu estava na Suzano eu tinha viagens frequentes para o Japão, né? Acho que eu... É a época que eu queria aquelas 45 dias eu estava no Japão vendo o cliente, né? E daí, acho que teve um dos prazeres aí nessa história toda foi conseguir conhecer a comida japonesa local e entrou essa amplitude, tá? Então, aí tem muitas boas lembranças de vários pratos diferentes que eu fui, né? Conhecendo e gostando lá. Então, isso é uma coisa que eu gosto e eu cozinho, né? Eu sempre gostei de cozinhar meu pai também sempre cozinhou então, cresci com meu pai na cozinha, né? Então, comprei os livros lá de culinária de vez em quando eu tento fazer aqui em casa não fica a mesma coisa por causa dos ingredientes, né? Mas é uma coisa que eu tenho muito carinho, né? Então, isso é um lado da história acho que... O outro lado falando de Ásia também, né? Acho que eu também fiz muito negócio faço negócio na China e uma coisa bacana acho que da cultura chinesa é que os negócios começam na mesa, né? Então, um pouco do rito de você abrir um negócio é que você vai conhecer uma empresa pela primeira vez seja você o cliente ou o fornecedor, né? E a primeira coisa que se faz ele leva você para almoçar, né? E muito do rito lá é como você ganha confiança, né? Quer dizer, ele vai te oferecer a melhor comida que ele tem lá uma forma de te celebrar a você mas também ele vai oferecer coisas diferentes daí você tem que confiar nele e comer as coisas lá junto com ele faz parte desse rito, né? E daí nessas viagens minhas eu cheguei a comer coisas as mais diferentes, assim para uma outra coisa possível, né? tive as experiências bem interessantes bem inusitadas aí de insetos cobras e outras coisas que a gente está tão acostumado aqui, né? Então, acho que também tem, vamos dizer boas memórias aí dessa experiência toda desse ritual com eles para conseguir abrir negócio, né? Alexandre agora eu queria perguntar para você qual seria assim aquela habilidade que você olha e fala hum, essa eu queria ter, hein? E diante disso quais seriam os planos para tentar alcançar essa habilidade? Tá bom, tá bom Eu gosto muito de língua sempre gostei sempre gostei acho que eu gosto muito da forma cultural, né? Acho que sempre me encantou muito entender outras culturas interagir com outras culturas negociar com outras culturas é muito interessante que cada cultura tem uma forma de negociar e para mim tudo está na língua se você não consegue falar a língua daquela cultura você consegue ler os livros você não consegue ter acesso àquela forma de pensar da filosofia de vida deles então eu sempre gostei de estudar línguas uma coisa que eu sinto muito falta hoje como eu tenho muito negócio com a Ásia é de falar a língua deles então faz algum tempo que eu estou estudando mandarim não é algo fácil então é uma coisa que eu preciso ainda ter essa habilidade mas já estou em caminho de ter isso se possível se conseguir a próxima é japonês que é uma coisa que eu também gosto muito então essa é uma coisa que para mim é a habilidade que falta que eu sinto falta e tenho tentado investir um pouco e do lado pessoal volta a culinária acho que uma coisa que eu e minha esposa a gente queria fazer é pegar um sabático seis meses e para a Itália aprender a fazer sorvete pegar um intensivão de culinária de como fazer sorvete os vários tipos de gelato e ter essa habilidade de fazer isso aqui em casa então essa é uma coisa que do lado pessoal sinto falta de trabalhar um pouco mais os lotes culinários que legal Alexandre Alexandre agora eu queria fazer uma pergunta que é mais inspiracional a gente sabe que você é um executivo de você que você transita por diversos setores econômicos que você sempre entregou bons resultados resultados relevantes nesses setores mas eu queria saber até para inspirar os insiders principalmente para quem está começando sua carreira no meio corporativo o seguinte quais foram os seus maiores desafios se você poder contar um seria muito interessante e também o que você aprendeu a superar esse desafio você poderia contar para a gente? com certeza com certeza acho que o principal na verdade assim é que a gente falou um pouco no começo também é ter muito claro o que você espera da sua carreira e ter coragem de ir atrás e daí de novo não tem que ser até errado acho que cada um vai acreditar em alguma coisa vai almejar alguma coisa então acho que é uma coisa que é muito íntima vamos dizer assim e ao mesmo tempo também que eu sempre falo para o pessoal que começa a trabalhar comigo as coisas mudam com o tempo o que você quer a sua carreira hoje é de um jeito daqui a cinco anos a sua vida pessoal a sua vida familiar a sua vida profissional vai mudar e vai ser outra então acho que é um processo que ele muda com o tempo mas tem que ter uma certa linha mestre alguma lógica então acho que é ter esse planejamento saber tomar as decisões falar os não vamos dizer assim então acho que uma coisa para mim muito emblemática como eu falei teve muito claro para mim desde o começo que eu queria essa carreira ambidestra então quando eu comecei a minha vida profissional eu fui para a Unilever justamente porque briguei e consegui entrar no programa de treino da Unilever porque ela tinha essa oportunidade de se transitar em várias áreas mas mesmo assim não era algo tão radical quanto eu gostava como eu estava querendo então eu tive que ter algumas decisões difíceis de dizer alguns não que na época deu um certo fim na barriga mas que no longo prazo se pagaram então acho que uma coisa por exemplo era muito comum você estava em um programa de treino você tinha uma área afim você tinha uma carreira e você indo bem você era promovido e virava gerente e assim por diante isso na minha época e eu lembro que a minha primeira promoção acho que logo era um programa de 3 anos eu estava acho que um pouco mais que 1 ano e 4, 2 anos virava com uma promoção para mim que não fazia muito sentido nesse caminho de carreira eu estava em uma área que eu tinha muito mais exposição eu tinha acabado de começar um projeto grande que eu queria acabar até para aprender um pouco com ele entregar alguma coisa e eu me apresentava uma área muito operacional que estava um pouco longe desse caminho que eu estava querendo desenhar e eu me oferecendo uma promoção eu achei ótimo o reconhecimento mas eu puxei uma conversa com o meu VP na época que era meu mentor e falei olha essa aqui é a minha lógica para mim não faz sentido isso inclusive eu acho que também você teria uma pessoa melhor com outro perfil nessa vaga então acho que teve que ter um pouco de coragem e eu falei putz vou falar não que como vai ser a reação enfim e daí isso óbvio tratava da forma como não foi muito bem ficaram muito felizes no momento mas entenderam e ok e seguiu no passo seguinte aconteceu uma segunda vez também que daí eu estava eu tinha ido numa área de compras que eu estava próximo da área de marketing e tinha alguns caminhos começaram a se abrir para ir para marketing para fechar esse capítulo de operação e começar a ir para negócio só que o caminho normal da função que eu estava era você ir para planejamento e daí de novo falava saindo super bem teve uma movimentação da outras áreas agora o caminho normal é que a pessoa depois saiu para tal função foi para a fábrica você vai para o planejamento é porque segue esse caminho eu falei olha vou falar não de novo de novo vou falar não e pelos mesmos motivos e também de novo uma decisão difícil o interessante que na época eu tinha um outro VP que depois ele mesmo ele estava há muito tempo em suplá e ele mesmo fez a transição então ele soube até entender e apoiar mas eu vou acho que e depois de lá desde lá também fiz algumas manchas de carreiras muito nessa linha então acho que o recado que eu tenho é assim tenha um planejamento acredite às vezes você tem que tomar decisões difíceis e não tão assim esperadas mas faz sentido faça isso faz sentido que no final anos depois isso vai se compensar então acho que essa é a principal mensagem que eu tenho e a outra também acho que equilibrar um pouco a questão pessoal familiar acho que também é saber equilibrar as coisas acho que saber um pouco até onde você ir acho que a gente acaba no começo da carreira a gente tem mais tempo a família é menor você não tem filho você acaba tendo um tipo de engajamento de atuação de energia mas sabe que com o tempo isso vai mudar então como você se prepara para isso para você não perder a gema que você tinha mas também não deixar a família de lado então acho que um pouco também é sempre se preparar para essas transições saber equilibrar um pouco isso então acho que isso é uma coisa que nessa fase que eu estava na Suzano que eu viajava muito eu acabei acho que foi muito distante às vezes da família e agora com a pandemia eu vi o pouco que eu perdi então não é que eu não vá ter isso de novo mas eu saber equilibrar um pouco melhor as coisas também então acho que esse é um segundo recado meio batido que todo mundo fala isso mas acho que é um ponto que vale sempre reforçar Alexandre você falou de carreira a gente queria falar um pouquinho da sua carreira nessa divisão da Gerdau a gente vê aqui que o grafeno ele é é um nanomaterial composto por carbono a gente falou da indústria automobilística mas também pode ser utilizado na construção civil em lubrificantes e tem um mercado potencial de 2,7 bilhões de dólares muito é muito promissor esse mercado queria saber de você quais são suas atribuições hoje e desafios na Gerdau nessa divisão de negócio imagino que seja cultural o mercado você tem um trabalho muito vasto queria que você falasse um pouquinho sobre isso tá então em abril desse ano a Gerdau ela criou uma empresa chamada Gerdau Grafim que o objetivo dessa empresa é a gente comercializar produtos com grafeno embarcado então a gente é uma empresa de aditivos que usam o grafeno então eu hoje sou o senhor dessa empresa eu cuido a empresa inteira é uma spin-off da Gerdau então a Gerdau é a nossa única acionista então eu tenho toda a operação dessa empresa é um startup então é uma empresa que começou recente tem todo esse modelo de gestão de startup mas ela está ancorada no ombro de um gigante que é a Gerdau então acho que vem muito aquele tema do inter-empreender que é como você saber usar muito bem os recursos da empresa mãe para conseguir trazer mais rápido os negócios do teu negócio que está fazendo esse spin-off então o grande acho que desafio que a gente tem como eu estava falando no começo é como que a gente traz esse vale da morte como eu consigo pegar uma aplicação de grafeno que é muito mais um conceito um protótipo e faço ele virar em algo de larga escala de largo uso então acho que o primeiro ativo de dúvida que a gente fez aqui foi olhar um pouco o mercado então quando você vai para o grafeno ele tem aí na teoria 55 aplicações ou 55 mercados que ele tem de aplicação e a gente olhou a gente olhou muito no começo desse ano assim, tá bom mas dessas 25 aplicações quais estão mais maduras quais que tem um time to market mais rápido então por exemplo eu criar um componente para a indústria automobilística vai demorar muito mais tempo que eu criar uma embalagem uma embalagem com grafeno a gente tem um time to market diferente qual que é o potencial do negócio que está na mesa e quanto aderente isso está com o negócio da Gerdau não que a gente vá fazer só coisas que façam sentido com a Gerdau mas começar com mercados mais próximos fazem mais sentido então eu vou começar a vender para a área de construção eu vou ter uma vantagem do que eu vou começar a vender para a médica que está um pouco mais distante da área da Gerdau e daí como você bem colocou Fábio a gente mapeou as 5 grandes oportunidades de negócio que a gente está olhando hoje o mercado de construção como a gente faz os aditivos de construção que vão por exemplo no concreto para fazer um concreto que ele é mais resistente com menos matéria-prima então ele é mais leve ao mesmo tempo e tem inclusive uma pegada de sustentabilidade maior ele tem menos emissão de CO2 na cadeia de produção dele o outro mercado é a parte de plásticos então o que a gente está olhando muito aqui é como usar o grafeno como uma forma de colocar menos material no plástico então fazer uma embalagem com menos material ou usar mais material reciclado nessa mesma embalagem esse é um capítulo e também um plástico que está olhando muito a questão de filmes então como a gente usa a propriedade do grafeno de barreira que ele tem uma ótima barreira bacteriana de oxidação de gás para fazer por exemplo um filme numa embalagem alimentar que ele é mais protetivo ou um filme num material de construção que vai proteger ele de interpéries então como a gente trabalha de barreira de filmes plásticos também na parte de tintas também então como a gente faz tintas anti-abrasão anti-térmica com grafeno lubrificantes então como a gente faz hoje óleos lubrificantes que vão ter menos fricção no caso do grafeno essa é a outra qualidade do grafeno então o grande ganho aí é você ter um motor industrial que vai rodar com menos energia ou um carro ou um caminhão que roda com menos combustível e por fim a parte de borracha então aí tem alguns caminhos mas o principal também é a parte de existência você faz um solado de calçado que dura mais tempo então o grande desafio aqui é como a gente pega esses conceitos teóricos ou de laboratório do grafeno como que a gente faz a forma de aplicar ele nesses materiais então tem um P&D uma inovação aí de transformar esse grafeno quimicamente ou tem um processo que eu consigo aplicar ele num outro material para trazer essas vantagens e como eu depois envelopo esse metal de uma forma que a indústria consiga usar então como eu consigo vender que é a melhor forma de vender esse material para que a indústria use isso sem fricção como foi no começo então esse é o nosso grande desafio nosso grande valor posto de valor para o mercado e é uma a gente tem um olhar hoje Américas então a gente começou já com um olhar global que a gente tem hoje a Matriz aqui no Brasil mas temos já uma filial nos Estados Unidos que está olhando fornecimento desse material para o mercado americano e a gente tem um centro de pesquisa como eu falei no começo em Londres então eu tenho parte do meu P&D não, não, desculpa em Manchester parte do meu P&D lá em Manchester parte do meu P&D aqui no Brasil e a gente vai ter também alguma coisa lá nos Estados Unidos então o desafio aí como executivo é como a gente põe de pé uma operação dessa de uma forma ágil de uma forma lean porque é um startup então tem que ter receita no curto prazo tem que ter um roadmap de investimento junto com o faturamento e como a gente de fato transforma esse material em aplicação e daí quando a gente vai para a parte de marketing pegando o gancho do Cleiton acho que é muito o que o Fábio falou acho que a gente tem três grandes desafios um é educacional como você bem colocou Fábio quer dizer a gente entende que hoje o material não é tão usado porque as pessoas não sabem para que serve ou como usar então a gente tem um trabalho muito forte de começar a educar via conteúdo via content marketing a indústria saber para que serve como usar como aplicar num processo tem uma questão também de como a gente gera a credibilidade da empresa porque a Gerdau é uma empresa de aço então a gente tem no nosso DNA essa questão de pegar matérias-primas e transformar em produtos finais a gente vai hoje desde lá do minério do ferro ou da sucata até um produto de aço na ponta e tem esse DNA mas a gente não faz isso com grafeno ainda começando agora então acho que a gente ganha a credibilidade no mercado como uma empresa que tem esse know-how de grafeno e por fim também como a gente consegue contar que a gente tem empresa aberta uma startup como a gente fala tem hoje uma operação existente tem esses mercados que eu estou atuando e tem esse posto de valor para entregar para o mercado então a gente tem acho que um desafio muito bacana de criação de mercado de marketing de produto e aplicação e de fato pesquisamento de tecnologia puro tá Alexandre a gente infelizmente está chegando no final aqui a gente falou sobre muitas coisas inovadoras a gente falou um pouco sobre você foi muito legal conhecer toda a tua carreira tua trajetória e não só isso conhecer as inovações todas e perceber que a gente também faz parte disso de uma maneira diferente num outro lado numa outra vertente que é a comunicação mas é legal é legal saber que a gente está vamos dizer no caminho certo eu queria muito que você deixasse então um recado final para os nossos insiders e as suas redes as suas redes sociais aliás para quem quiser continuar te acompanhando não só na Gerdau mas em tudo que você tem feito tá bom perfeito acho que de rede social para mim é LinkedIn e Twitter LinkedIn é Alexandre de Correia acho que vai ficar mais fácil de achar e de Twitter é Alex de Correia vai me achar por lá acho que de recado final acho que para mim é sempre ter coragem de inovar acho que as pessoas não perder não terem medo de errar acho que não terem medo de acreditar nas coisas que elas acham que vão ser transformais vão ser inovativas saber que elas vão errar nesse processo faz parte mas acho que a resiliência é a maior habilidade de continuar essa jornada acho que se de fato quer trabalhar com inovação se quer trabalhar com um dos novos mercados tem que ter muita coragem tem que saber trabalhar o medo da forma positiva mas também ter a resiliência de não perder o fascínio por isso no que você acredita e até o fim acho que esse é um é um principal tema que eu queria deixar para quem está ouvindo Alexandre obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite uma honra de novo e agradeço por estar aqui hoje com vocês a gente que agradece a oportunidade de poder conversar um pouquinho mais contigo te conhecer melhor como eu falei agora há pouco e trazer que a inovação como eu falei ali no meio do nosso papo não é só tecnologia não é só inovação no sentido da pesquisa mas às vezes até entender e retomar pontos que são cruciais do ser humano mesmo como a gente falou aqui de aproximar as pessoas que fisicamente estão distantes possibilitar educação para quem não tem acesso fisicamente a elas ou até por iniciativas que sejam gratuitas e que a inovação tecnológica possibilita então tem tantas coisas legais para a gente falar de inovação que com certeza acho que a gente vai acabar conversando mais num outro episódio aqui do Insidercast queria agradecer mais uma vez pela tua participação agradecer aos insiders por mais um episódio e agradecer a eles os nossos meninos Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira o nosso menino de Oz a gente se encontra num próximo Insidercast obrigado muito obrigado Alexandre também pela tua presença aqui no Insidercast na nossa nave mãe aqui foi uma honra te receber anotei algumas coisas uns insights que você falou de algumas frases que você deixou com a gente queria dar uma recapitulada aqui para quem está nos acompanhando você falou muito bem que inovação só funciona depois que você fatura ela e que é importante a gente sempre estar ouvindo o cliente o cliente é o nosso termômetro inovação está no produto e não no uso ficou muito marcado aqui na sua fala e você faz um paralelo muito interessante do medo de ser inovador e do fascínio que a inovação causa a gente causa vários insights em cima dessa sua frase o quanto é um pouco ambíguo mas ao mesmo tempo desafiador para a gente quando a gente tem que pensar nesses dois pontos então o medo causa a inovação e o fascínio de procurar também causa essa inovação Alexandre foi brilhante esse papo que nós tivemos hoje saber um pouco também da sua carreira profissional que também com certeza deve ter inspirado aqui os insiders que buscam a inovação que buscam a mudança e a mudança começa pelas pessoas como a Bá falou e também pela educação como comentamos aqui nesse Insidercast espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente hoje e queria mandar um grande abraço também para Cleiton Lúcio obrigado Cleiton grande abraço eu que agradeço Fábio obrigado obrigado Bá Alexandre novamente muito obrigado por participar com a gente aqui esse papo foi muito legal de insight eu tive aqui o seguinte se não der medinho é porque não está tão desafiador então se você quer inovar se você quer realmente desafiar o status quo vai ter que ter um pouquinho de medinho sim faz parte do processo quer dizer que você está desafiando e você está entrando em uma área que é um pouco desconhecida e por isso esse medinho não precisa ter um medo terrível mas um pouquinho de medinho sempre é importante se você vê uma oportunidade inove se jogue se arrisque errar faz parte e eu chego a dizer que o erro é o que mostra o caminho para o acerto eu acho muito difícil você que está buscando inovar em qualquer área que seja inovar logo de primeira tem até um ditado não sei se é real mas é uma história que eu acho interessante compartilhar com vocês que diz o seguinte que Thomas Edison teve 10 mil erros antes de fazer a lâmpada e aí quando ele foi perguntado eu não sei se é verdade isso mas é algo comum que é ventilado aí na internet e quando ele foi perguntado poxa você errou 10 mil vezes você nunca desistiu e ele disse o seguinte eu não errei 10 mil vezes eu achei 10 mil maneiras de não se fazer a lâmpada então insista persista e foque naquilo que você realmente quer e inove na área se você inovar na área você vai ter sucesso prosperidade você vai ser uma pessoa reconhecida se você busca isso é através da inovação que você consegue e não só isso você vai ajudar milhares ou talvez milhões de pessoas a ter uma vida um pouco melhor naquilo que você inovou então eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui Insiders nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no Instagram arroba InsiderCast nós estamos no LinkedIn arroba InsiderCast nós estamos no YouTube também por onde você está vendo esse vídeo que é o canal InsiderCast e caso você tenha dúvida crítica sugestões de pauta também é muito interessante nós temos o e-mail de contato que é o contato arroba InsiderCast ponto com eu agradeço a vocês Insiders novamente que nos assistiram até aqui muito obrigado ao pessoal que participou desse bate-papo e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast tchau tchau